Oi, hoje nós vamos descomplicar as informações sobre o cartão Santander Smiles Gold. Ele é ideal para você que precisa ou gosta de viajar com frequência, faz parte do Clube Smiles e ainda transforma suas compras em milhas e vantagens para sua próxima viagem. Além de acumular milhas, parcelar suas passagens Gol em até 12 vezes e ter acesso ao embarque preferencial da companhia, você pode aproveitar os descontos e promoções da Rede Esfera, pode acompanhar em tempo real sua fatura pelo app, pode utilizar o Santander Pay e ainda usufruir de todos os benefícios da bandeira Visa. Se você quer saber se esse é o cartão ideal para você, fique atento não só aos benefícios, mas às condições e às taxas. Como, por exemplo, a anuidade, que não é uma das mais baixas do mercado e só pode ser parcelada em apenas 4 vezes. Olha só, as milhas só são convertidas para o titular do cartão quando ele é usado no modo crédito e as faturas forem pagas sem atraso. Outro ponto importante, para você saber qualquer informação sobre cadastro, consulta de saldo, validade, resgate e utilização de milhas, você deve entrar em contato direto com o Clube Smiles. Para qualquer outra informação, você pode acionar os canais de atendimento do Banco Santander. Está pensando em viajar em breve e quer aproveitar as vantagens do Santander Smiles Gold? É bom saber que o prazo entre a análise, a aprovação e o envio do cartão pode chegar até 30 dias. Então, vale a pena se programar. Quer saber todas as informações sobre esse e outros cartões? Acesse foregon.com, porque nós descomplicamos os bancos. 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 Acesse foregon.com, porque nós descomplicamos os bancos.